Quem entendeu o assunto e tirou boas notas ajuda quem tem dúvidas e ainda ganha uma bolsa de 200 reais pelo reforço. É assim que vai funcionar o projeto Mais Estudo, lançado pelo governador Rui Costa. Com acompanhamento de professores e coordenadores, estudantes com média acima de 8 vão dar monitoria em português e matemática aos colegas com dificuldade nas disciplinas. Esse projeto vai alcançar 100% das escolas estaduais. Nós já havíamos feito chamamento de professores, de coordenadores pedagógicos. Hoje nós temos 100% das escolas com coordenadores pedagógicos apostando na mobilização, no envolvimento da família e no envolvimento agora dos próprios alunos para melhorar a educação. Para participar, as escolas devem fazer a adesão no portal da educação. O projeto deve entrar em prática na segunda quinzena de setembro. Eles terão duas horas de preparação com seu orientador e seis horas vão sentar em sala de aula para poder fazer exercícios, para poder fazer revisões naquela área de língua portuguesa esse ano e matemática. O projeto surgiu a partir da iniciativa de estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação de Lauro de Freitas, que já se reuniam os sábados para se ajudar. Agora, a ideia faz parte de toda a rede estadual. A partir do momento que você é reconhecido pelo próprio Estado, ele estimula você a continuar dando essa bolsa auxílio, essa ajuda de custo. Eu acredito que isso faz com que o aluno adquira ainda mais vontade em passar o conhecimento. Vai ser uma oportunidade muito boa deles estarem aprendendo mais e de uma forma que isso seja algo retorno. Enquanto eles estão aprendendo, nós também estamos aprendendo.